Desbrava! Boa noite, Geraldo e amigos ouvintes da Estúdio Web 89. Hoje vamos desbravar Belém, capital do estado do Pará, conhecida também pela capital da borracha nos velhos tempos áureos da economia do ciclo da borracha. E por falar em tempos áureos do ciclo da borracha, hoje vamos explorar a rica história do Teatro da Paz, que tem quase 150 anos desde a sua fundação, um verdadeiro ícone cultural de Belém. Fundada em 1878, durante o auge do ciclo da borracha, este magnífico teatro foi financiado pelos Barões da Borracha e inspirado no famoso teatro Scala de Milão. Com referências ao bioma amazônico, como a Vitória Régia e os rios presentes em seus pisos e adornos, o Teatro da Paz é um exemplo de arquitetura e história. Uma das curiosidades mais fascinantes é que a orquestra ficava embaixo do palco e a ausência de pilastras no salão principal proporcionava uma acústica excepcional que é percebida até os dias de hoje. Além disso, e ainda na sala principal, onde há um lustre imenso com vários círculos, onde há várias lâmpadas, este se movia para alertar o início das peças. Logo ao passar a escadaria principal, há um espelho apelidado de Espelho da Verdade, visto que é de cristal e reflete a imagem sem distorções. Aliás, este espelho foi colocado neste local para tampar uma antiga porta e abafar um pouco o barulho da rua e das épicas carroças. Vale destacar que, na época, os escravos não podiam pisar na parte de bronze da escadaria. Bronze que está quase em 90% da área central de cada degrau. O Teatro da Paz é, sem dúvida, um tesouro histórico da época do ciclo da borracha, que guarda muitas histórias e curiosidades, com o seu piso imitando os rios da região e que foram colados com a gordura do peixe gurijuba, que é um peixe da região. E é considerado um dos maiores teatros da região norte e um dos mais luxuosos do Brasil. E aqui vai mais uma curiosidade sobre o Teatro da Paz. A pedra fundamental foi assentada no início de março de 1869. Primeiramente, o teatro foi denominado Teatro de Nossa Senhora da Paz. Em referência à expectativa de término da Guerra do Paraguai, sendo oficialmente alterado algum tempo depois para Teatro da Paz. Hoje, ouviremos a música Olhando Belém, de Joelma Cláudia. De Brava! E o sol da manhã rasga o céu da Amazônia Eu olho Belém da janela do hotel As aves que passam fazendo uma zona Mostrando pra mim que a Amazônia sou eu E tudo é muito lindo É branco, é negro, é índio Olhando Belém Enquanto uma canoa desce um rio Eu curo minha ciste da canoa Um Boeing riscando um vazio Eu posso acreditar que ainda dá pra gente viver numa boa Os rios da minha aldeia são maiores que os de Fernando Pessoa No Rio Tietê mora a minha verdade Sou caipira, sede urbana dos matos Um caipora que nasceu na cidade Um corupira de gravata e sapatos Sem nome, sem dinheiro Sou mais um brasileiro Olhando os meus olhos de verde floresta Sentindo na pele o que disse o poeta Eu olho o futuro e pergunto pra insônia Será que o Brasil nunca viu A Amazônia E vou dormir com isso Será que é tão difícil Olhando Belém Enquanto uma canoa desce um rio E o curumim Assiste da canoa um Boeing Riscando um vazio Eu posso acreditar que ainda dá pra gente viver numa boa Os rios da minha aldeia são maiores que os de Fernando Pessoa Olhando Belém Enquanto uma canoa desce um rio Eu curumim Rasga o céu Samba de roda do Marajó E balão típico de Marajó A música de hoje é de Dona Onete Considerada a diva de carimbó Chamegata Paraense, cantora, compositora, sindicalista Professora e poetisa brasileira Então agora Para encerrar Ouviremos a música No Meio do Pichu Da paraense Dona Onete De prova A garça é namoradeira Namora o malandro rubu Eles passam a tarde inteira Causando o maior rebu Na doca do ver o peso No meio do pichu 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 Eu fui cantar carimbó Lá no ver o peso Urubu sobrevoando Eu logo pude prever Parece que vai chover Parece que vai chover Depois que a chuva passar Vou cantar carimbó pra você No meio do pichu No meio do pichu Urubu malandro foi passear lá no Marajó Comeu de tudo Mas vivia numa tristeza só Urubu lhe perguntou O que se passa Compadre Tô com saudade Da minha branca Do ver o peso Da sacanagem Lá eu sou popista No meio da malandrade Fico bem na foto Nas entrevistas E na reportagem No meio do pichu No meio do pichu Eu fui cantar carimbola No ver o peso Urubu sobrevoando Eu logo pude prever Parece que vai chover Parece que vai chover Depois que a chuva passar Vou cantar carimbola pra você No meio do pitiu 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 Urubu malandro Ele foi passear lá no Marajou Comeu de tudo Mas vivendo uma tristeza só Urubu lhe perguntou O que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca Do ver o peso da sacanagem Lá eu sou popista No meio da malandragem Fico bem na foto Nas entrevistas e nas reportagens No meio do pitiu Alô pessoal da pedra Alô os barqueiros Todas as pessoas que trabalham Com esse peixe maravilhoso No meu parque tem esse nome tão bonito Dessa pedra do ver o peso Pitiu dos nossos peixes Água doce No meio do pitiu 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 Então vamos ficando por aqui E agradeço você Geraldo e amigos Da Estúdio Web 89 Sigam nossas redes Do Desbravando Capitais No Instagram e no Youtube Lembre-se Que o melhor lugar É sempre onde você está Desbrave Até a próxima semana Um abraço Tchau, tchau Desbrava